Olá pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu gostaria de responder uma das dúvidas do meu amigo Alain Ricardo sobre a questão de atraso na gravação utilizando o Adobe Audition. Bem, Alain, esse atraso pode acontecer por alguns motivos, dentre eles são talvez você esteja cantando no tempo errado da música, talvez a sua placa de áudio esteja produzindo um atraso nas suas gravações, talvez a interface que você esteja utilizando esteja causando esse atraso. Então são três motivos. O Adobe Audition realmente, ele, não Adobe Audition, perdão, os PCs que não são os PCs de última geração, não são os melhores e tal, eles causam atraso, tá gente? Isso independente de qual for o PC. Se ele não é um PC top lá em cima, ele não tem uma placa de áudio zero bala, ele vai causar sim um atraso na sua gravação de voz. Então, para isso, você tem que ir ajustando a voz para que ela chegue aonde ela deve estar, até que você compre uma placa de áudio, né, fina. Eu aqui ainda não tenho uma placa de áudio, ainda não comprei, mas pretendo comprar. Então, por enquanto, eu não posso dar uma dica para você sobre qual comprar, beleza? Mas quem quiser pesquisar na internet aí, procurar, placas de áudio, ela tem entradas USB, então é fácil de você fazer a instalação, é só procurar que vocês vão encontrar. No caso de vocês que não tem placa de áudio, assim como eu, mas quer corrigir as suas gravações, que acontecem, pode acontecer de ter algum atraso utilizando o Adobe Audition 1.5, que eu vou mostrar agora umas dicas de algumas coisas que eu faço, ok? Se vindo para o meu amigão Alain, beijo e um abraço para você. Vamos lá. Beleza. Então, aqui eu tenho o instrumental já no Adobe Audition. Então, agora eu vou cantar, beleza? E vocês vão perceber que vai ter um atraso. É quase que imperceptível, mas ele existe. Vamos lá. Ah, lembrando que vocês talvez não vão ouvir o instrumental, vocês vão ouvir só a minha voz, ok? Mas aqui a gravação eu vou estar seguindo o instrumental. Vamos lá. Pronto, gravei. Agora deixa eu tirar aqui os cabos para eu continuar falando com vocês. Beleza. Então, ok. Fiz a minha gravação, de boa. O gráfico vermelhinho aqui é o gráfico da voz, e o gráfico verde é o gráfico do instrumental, ok? Eu vou reproduzir para vocês aqui, vocês vão perceber que teve um leve atraso. É pouco, é coisa de segundos, um milésimo de segundo, mas houve. Primeiramente, só lembrando vocês aqui, eu coloquei uns parâmetros, eu abaixei o instrumental, menos seis, e coloquei a voz em mais quatro. Vou colocar aqui um pouquinho mais, porque provavelmente eu cantei baixo. Coloquei minha voz agora em mais sete, e o instrumental em menos seis. Vamos ouvir. Para aquelas pessoas que têm um bom ouvido, vão perceber que houve um atraso, ok? Lembrando uma coisa, uma coisa que eu falo direto com o meu amigo Alain, uma dica para vocês também, na hora de fazer a edição final no seu programa de áudio, utilize as caixas de som. As caixas de som vão dar para você a real reprodução da sua gravação, ok? Então, não fique nessa onda só de fone de ouvido, não. Tire os fones de ouvido, e então faça a edição ouvindo sempre pelas caixas, porque aí você vai saber o que está baixo, o que está alto, o que está perceptivo, o que não está, e onde tem atraso e onde não tem. Às vezes a gente ficou gravando e ouvindo várias vezes a música, que a gente se acostuma a ouvir alguns erros, e a gente acha que eles são acertos, mas não são, são erros. Então, é bom a gente ouvir pelos fones, desculpe, as caixas, para a gente ter essa percepção real, tá bom? Então, vamos lá. Então, para corrigir esse pequeno erro que houve, eu tenho duas opções. Como vocês viram aqui, eu puxei. Cheguei aqui perto da faixa, puxei um pouquinho, só para eu ter uma visualização legal. Nossa, estou atropelando, atropelando as palavras demais. Então, puxei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa voz, eu vou trazê-la mais para frente, para ela ficar no tempo certinho. Da mesma forma, se ela estivesse muito adiantada, eu ia puxá-la mais para trás, ok? Então, para eu ter uma visualização legal, o que eu vou fazer? Eu chego aqui nessa barra aqui de cima do programa, e vou rodando esse botão de rolagem do mouse. E ele vai ampliando para a minha visão da música, do gráfico da voz. E o que eu faço? Chego aqui, clico em cima da voz, e arrasto ela um pouquinho. Como foi pouca coisa, eu vou arrastar um pouquinho. E depois, para eu voltar ao normal, é só, e também, mexendo com as barras de rolagem, só que no sentido contrário. E vou reproduzir. Percebeu a diferença? Está mais rápido. Agora eu entrei no tempo, ok? Então, essa é a primeira dica que eu queria dar para vocês. Viu que a voz está fora do tempo? Vai, 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 vai. Aperta a barra de rolagem. Vai, 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 vai. E arreda. Ou para frente, ou para trás. Para que você chegue no tempo correto. A outra coisa que você pode fazer também, é clicar em cima do gráfico da voz. E, então, você vai fazer a mesma coisa. Utilizar a barra de rolagem no começo do atraso, tá? No começo da voz que teve o atraso. E vai, 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 vai rolando, vai rolando, vai rolando, vai rolando. Barra de rolagem, barra de rolagem. Até ficar quadradinhos assim, ó. Ficou assim? Clica em cima, arrasta. Seleciona. Tudo vai ficar branco. Selecionou. E depois é só dar um delete. Deu um delete. Aquilo tudo que você selecionou, que você selecionou, foi para a água abaixo. Ou seja, a minha gravação veio mais para frente também. É uma outra forma. Para você verificar, para ver como, para você verificar, para você verificar, para ver como ficou, é só clicar aqui no multitrack view. E dar espaço para você reproduzir. E assim, a voz fica no tempo correto, tá? Talvez, para algumas pessoas que não têm uma percepção de som muito fácil, vão falar assim, Ah, ele mexeu na voz, mas na verdade não teve mudança nenhuma, tá? Da mesma forma. Mas para aquelas pessoas que procuram ouvir com atenção, vão perceber sim os atrasos, e vão conseguir fazer essa conexão. Se você quer fazer sua própria edição, não dependendo de ninguém para fazer isso para você, você tem que aprender a ouvir. Não adianta querer gravar uma coisa rápida lá e jogar na internet. Tem que ouvir várias e várias vezes. Às vezes a edição de uma música pode durar um dia inteiro, 24 horas, ou dois dias, três meses, né? Tem CDs que são feitos em 10 anos. Então, é uma coisa que a gente tem que ter paciência mesmo para fazer. Às vezes, enche o saco, mas se a gente quer melhorar, a gente tem que dar, às vezes, tem que dar tempo ao tempo. Eu, eu que sou ansioso que eu diga. Eu estou aprendendo. Com a edição, tenho aprendido bastante sobre ter paciência. Então, essa é a minha dica para vocês. Se vocês estão tendo algum atraso de voz utilizando o Adobe Audition ou qualquer outro programa. Dá para fazer também nos outros programas tranquilos. Só ir puxando. Puxa as partes de áudio. Aqui, ó. Está vendo como elas se movem? Você coloca onde você quiser. Beleza? E não esqueça de ouvir sempre nas caixas de som. Essa aí foi mais uma dica minha, que é o Thiago Leonardo. Lembrando que para salvar o projeto, você vem em File, Sport, Áudio, coloca o nome e aqui embaixo você pode escolher o formato. Se é o Wave, se é MP3 ou qualquer uma das outras formas. Ok? O Wave é sempre melhor, mais qualidade. É isso aí, pessoal. Um abraço. Alain, muito sucesso na sua carreira. Quem quiser conhecer o Alain, joga lá no YouTube. Alain Ricardo. Cara, manda bem. Fera. Tchau. Tchau.